O fogo começou de madrugada, no bairro Costa do Ipiranga, na zona rural do município. No local funcionava o depósito de um mercado, um salão de beleza e um bazar. Não houve feridos, mas os estabelecimentos comerciais ficaram destruídos. O fogo foi controlado por volta das oito horas da manhã. Foram necessários três caminhões do Corpo de Bombeiros. Equipes de Cachoeirinha ajudaram a combater as chamas. No começo da tarde, surgiu um novo foco. Surpreendendo a vizinhança. Eu estou aqui com o seu Valdeci, ele que estava tentando apagar o fogo ali, até saiu por conta da fumaça. Seu Valdeci, ali dentro, o que tem ali naquele local? Ali é, eu acho que é madeira e isopor, né? E aí estava se alastrando rapidamente, né? Se alastrou. Foi apagado de manhã, mas aí começou de novo, né? Cinquenta minutos depois da nossa equipe chegar e verificar o fogo no local, os bombeiros apareceram e controlaram a situação. Essa demora também é relatada pelos moradores durante a madrugada. Uma espera de até cinquenta e cinco minutos, segundo eles. O chamado foi feito por volta das dez para cinco da manhã e somente perto das seis horas, as primeiras equipes começaram a controlar o incêndio. Eu moro ali naquela casa ali, quarenta minutos ligando para o corpo de bombeiros, o telefone chamava, 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 ninguém atendia. Muita dificuldade. Muita dificuldade. Eles levaram cinquenta e cinco minutos para chegar aqui. Se eles tivessem atendido na primeira ligação que foi feita, não tinha perdido nada. Tinha perdido alguma coisa, mas não tinha perdido tudo. Tu estava em casa de madrugada. Qual foi o primeiro susto, assim? Teve barulho de explosão? E os estouro das telhas que começou a pegar, porque eu acho que deve ter pego, não sei se foi na rede elétrica, a coisa que pegou na telha e começou a estragar, minha mãe me chamou e aí a gente foi. Daí foi aonde foi avisado o proprietário que mora ali. Que horas era mais ou menos isso? Era umas dez para cinco da manhã. A polícia civil e a brigada militar também estiveram no local. As causas do incêndio ainda não foram confirmadas, mas a hipótese é de que tenha sido causado por um curto-circuito. Ah, ali tinha tudo, a câmara fria, todas as coisas frias e tudo, o balcão, o espartilheiro, o bazar, a floricultura, tinha tudo ali, né? E a própria estrutura foi toda? Foi tudo água abaixo, tudo, tudo, foi tudo embora. Então, a gente tinha uma parte dali, nossa, que estava no mercado, também estava ali, né? O estoque também estava ali, tudo estava ali, né? Então, é complicado.